Na última sexta-feira aconteceu o tão esperado sorteio de um carro zero quilômetro da promoção Explosão de Prêmios, gente. Vamos acompanhar como foi o sorteio e a vencedora desse carro. Foram seis meses de muitos prêmios e muita festa. A mega promoção Explosão de Prêmios do Grupo RCN de Comunicação foi um marco em Três Lagoas, tanto para o comércio local como para os consumidores que participaram e levaram para casa diversos produtos, valores em dinheiro e até um carro zero quilômetro. O encerramento da Explosão de Prêmios foi na sexta-feira na Praça Ramstebit, no coração da cidade. O último prêmio sorteado foi um Renault Kwid. O carro desfilou pelas principais avenidas de Três Lagoas, acompanhado por um trio elétrico, que, é claro, chamou a atenção de quem circulava pela área central. A promoção Explosão de Prêmios vem presenteando nossos ouvintes, telespectadores e internautas desde novembro de 2021. E hoje chegou a hora da gente conhecer quem é o grande vencedor desse Renault Kwid zero quilômetro. O sorteio na Praça Ramstebit foi transmitido ao vivo pela TVCHD, no programa TVC Agora e, simultaneamente, na Rádio Cultura FM e nas fanpages oficiais do Grupo RCN. A ganhadora do Renault Kwid foi a consultora autônoma Maria Aparecida Cabanha, que mora no bairro Vila Nova e comprou na loja Varejão das Baterias, mais uma das parceiras da promoção. Nossa, é demais. Gente, é a coisa mais sensacional do mundo. Estou tremendo até agora. Nem estou acreditando ainda. E você comprou na onde para estar participando da promoção? O meu marido comprou na Varejão da Bateria. Além do carro, a explosão sorteou inúmeros prêmios, como uma TV de 42 polegadas, geladeira, viagem com acompanhante e ainda valores em dinheiro. Acaba o sorteio uma emoção de anunciar o ganhador desses prêmios, que fizeram a diferença na vida de muita gente. Sem olhar. Grana viva. Sem olhar. Você prefere garopa, louco, guará? Já está em minhas mãos. Inclusive, bem rabiscado. O meu cara fez tanta conta aí, ó. É, fez até... Olha. Fez até um rascunho aqui, ó. Gastei 50, paguei 20, estou devendo 314. Total da minha dívida, 459,35 reais. Que beleza. Você já começou o devendo, está aqui, ó. Milão, a gente vai pagar a sua conta. Atenção, quem está faturando mil reais em dinheiro vivo para fazer a diferença nesse fim de ano é você, Eliane Garcia Mendes. Parabéns! Aê! Eliane Garcia Mendes, parabéns! Comprou na Sete Farma. Uma promoção que mostrou que o Grupo RCN está realmente engajado em promover o comércio de Três Lagoas, levando entretenimento para a população e, claro, ajudar na economia do município. E essa promoção só aconteceu porque empresários e lojistas apoiaram a iniciativa. Foi um momento ímpar para nós, porque isso pôde atrair mais clientes. Então, assim, os clientes sempre chegavam lá, preenchiam bastante cupom, então isso para nós foi muito positivo. Muito bom mesmo. A explosão de prêmios reuniu parceiros que acreditaram que é possível fazer a diferença e aquecer o comércio, mesmo diante da crise econômica e reflexos da pandemia. Foi uma surpresa para nós fazer parte desse sorteio. O Rodrigo foi lá, fez uma visita para nós e os alunos todos estão esperando o sorteio, aquela expectativa de ganhar a CNH e já ganhar o carro pelo Grupo RCN. Então, para nós foi muito gratificante participar da promoção. Para nós foi um imenso prazer participar, a gente teve bastante procura, o pessoal fechava o contrato, olha, tem cupom aqui da promoção Explosão de Prêmios. O pessoal adorava preencher e, assim, eles estão na expectativa, já mandou cobrando a gente. Então, assim, deu bastante audiência para nós. O nosso agradecimento a você que preencheu o seu cupom e a cada empresa participante. Eu sou Maria Aparecida Cabanha, acabo de ganhar um carro da promoção Explosão de Prêmios. Eu estou muito feliz e eu quero que vocês também ganhem. Preencha os cupons na próxima promoção que vocês também podem ganhar. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença.